. . . . . . . . hum... hum... Não bora, cara. Não bora não, não roste lá não. Alô, bolinho? É que eu tô ao vinho já, arribil, querendo. Ai do céu. Eu falei sete e meio mesmo pro povo. Eu falei tá com ela e eu ganho algo de dinheiro ai, hein? Bora, mor. O povo de sorte é ragabundo, querendo. Tá ao vinho lá no céu, can sustento. É? Você tá a minha lembra, macho? É aqui... Vou fazer o teste aqui, cara. Já show de bola. Queria fazer ela de frente, mas não dá muito. Você tá sentado aqui agora, viu? Agora. Daqui a um tempo você não vai sentar aqui. Ainda entra na porta. Eu tava vivo, mano. É, não é para a gente falar. Não tá com nada, deixa o cara se deitado. Entra, mas eu consigo mais. Olha, velho. Eu acho que o corpo tá suado. Hum, hum. Sei, sei, sei. Fica ok, né? Apagar isso aqui. Apagar isso aqui. É 1.500 ali. Só pra adiantar o valor. Caramba, meu povo! Ixi, cara. Tem que olhar se esses comentários estão ativados, amor. Que vem com a Margarete. Pronto, agora sim. Agora sim. Fala, minha turma. Boa noite, meu povo. Queria tirar isso aqui daqui. Não tô conseguindo. Ok, né? Olha o nome das pessoas por aqui, que é mais fácil. Bora, minha galera. Bora, minha galera. Bora, 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 bora. E aí, tu tá no... Na palanço. Aquele time lá que o Adalto... A palanço do meu nome dele. É, sim. É o Brancete, é? Você sabe o Adalto tá ouvindo? Caramba, minha turma. Chega, 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 chega. Galera, bate o like aí. Compartilha a live aí. O vídeo é o Marcos. O vídeo é o Marcos. O vídeo é o Marcos. Show de verdade. Show de verdade. Chega. Eu queria tirar isso aqui daqui. Eu não tô conseguindo, não. Tirar isso aqui, ó. Pronto. Agora sim. Agora sim. Bora, meu amigo. Zé Cuscuz. Chega pra cá. Robson, Abraão. Elisandre. Bora, minha galera. Marcos, vai chegando, vai chegando. Marco Júnior. Tamo direto do salão dele. Chega pra cá. Bora, Ceará. Galera, bate o... Bate o dedo naquela com força aí. Compartilha com o amigo, com a amiga. Que nós vamos analisar esse canal hoje. Hoje dá certo. Neto Soares. Aquele abraço do poeta. Tamo junto. Vai começar a cantar, viu? Tá só começando aí a live. Tá só começando. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Neto Soares, né? É... Do Copse. Chegou. Um abraço, minha amiga. Chega pra cá. Fica à vontade. Chega pra cá. Quero ver aqui. Os comentários da negada. Eu vou ver por esse celular aqui que fica melhor, gente. Givanildo. Tamo junto. Bem-vindo, Givanildo. Bem-vindo. Para o Ceará. Acaba bom aquele abraço do poeta. Júlio Amorim. Chega pra cá. Um abraço. O Palmeiro não tem Mundial. Eita, pila. Verdade. Eita, bolso Margalhão esmolocutou. Aquele abraço diretamente das terras do nosso Ceará. Chega, 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 chega. Luiz Nascimento chegou chegando. Bora, meu povo. Valô, Margarete Mota. Aquele abraço, minha querida. É, mas vai pegar o caderno pra mim. Vai dentro do estúdio lá pra mim. Com a caneta. É o que é novo. Junto e centro, macho. Bora, meu povo. Bora chegando, bora chegando. Bora compartilhar live. Bora compartilhar live. Que eu vou começar a cantar, viu? Juscima Gomes. Aquele abraço. Já estou compartilhando. Tamo junto, minha autoridade. Obrigado pelo carinho. Cadê meu salve? Alô, José Carlos. Um salve pra você. Bora chegando, minha gente. Bora chegando. Que hoje tem muita, muita coisa. Tem muito repente. Eu vou fazer repente pra todo mundo. Diga o seu nome. O nome da sua cidade. De onde você tá falando. Que o poeta vai fazer um verso, tá bom? Deixa eu mandar um abraço pra galera de Sartanha, Pernambuco. Acompanhando a gente. Tem gente lá no Acre, no Rio Grande do Sul. Acompanhando nós. Obrigado pelo apoio. Colocar o nome aqui de umas pessoas pra mandar os alôs aqui. Meus empresários. Acompanhando nós. Bora, bora, bora. Chama na bota. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Chega, 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 chega. Antônio Ribeiro, aquele abraço. Galera de São Paulo, em peso, acompanhando nós aí. Cadê a galera de Amontada, meu povo lindo. Antônio Rodrigues já compartilhou. Um abraço. Obrigado pelo carinho. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Zé Coelha, Santos. Tamo junto. Família Santos também, de Amontada. Galera de Flecheirinhas e Carazinho. Obrigado pelo apoio de todos. O meu povo do Pernambuco. Aquele abraço. Bora, Artuca. Chega, Bobão. Chega pra cá. Olha aí. Fica ligado aí. Fica ligado aí que o Nápido chegar, viu? É, hein, Felipe? Ah. Tu entrou lá e me perguntou lá. Eu vi lá, mas. Matuto, né? Uhum. Tá poderosinho. Direto pra casa do Damarão, aí. Poderoso é Deus. É, mas se tu conseguir... Se tu conseguir ali um negócio pra ali, pode ter certeza. Ele faz de tudo, ó. Tá ligado. Na hora. E é pra virar manchete, viu? É sim. Bora, meu povo. Chega a minha querida Inês Queiroz. Galera, 31 pessoas. Vocês sabem que no YouTube é difícil da gente acumular pessoas. Mas hoje a minha meta nessa live aqui é 100 pessoas, viu? Duas horas de live, eu quero bater 100 pessoas. Reginaldo Gomes, calma forte. Aquele abraço pra você e toda a galera da Bahia. Tamo junto. Grande Cercos Cunha está por aí em peso. Cadê minha amiga Paula Santos? Genival. Tamo junto. Genival Brito. Tamo junto. Bora fazer uma palinha, né? O pessoal tá cansado de ouvir a minha voz em cantar. Esses cabos estão só misericórdia. Se não mexer com o rei, papo ao caso, não é pequeno, não. E aí, Júnior. Quer que eu coloquei lá fora, olha? Pra alguém me chamar aqui. Ninguém escuta, não, viu? Aí nós pedimos sério, não, viu? Olha, se vai no meu fim, se vai começar. É o meu cristal da Júnior. É o meu cristal da Júnior. Se vai fazeria, puxando. Vai, Caideiro. Segura o fone. Agradeça o pessoal. Tá na live do YouTube. Tá ligado no canal. É o verso original. Eu vou começar a cantar. Tô na praia do pré-á. E o poeta explodiu. E quem não segue, já segue. Já passa no meu perfil. Pois estourou para o mundo. Aí pra todo o Brasil. Ai, morena, eu quero amor. Ai, morena, eu quero amar. Ai, morena, eu quero amor. Amor, amor. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus. Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo. Galera, passa no teste. A turma de Tampagé. A turma de Tampagé. Povo de Baturité. Turma que eu tenho carinho. Alô, e caralhizinho. Também tá nessa jornada. E caraí de amontada. A Lívia tá aqui com nós. É lá de Redriutama. Está ouvindo a minha voz. Psicológica veloz. Inês é grande mulher. É amante da cultura. Direto do carilhé. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Calor, calor. Vambora cantar rapidinho. Eu faço um verso completo. Vou cantar pra Arthur Neto. Sempre me acompanhando. Tá o Elvis Adriano. Deixa eu cantar pra vocês. Mandar um alô pra Inês. Me acompanha em todo canto. Essa é fã, eu é granto. E o poeta Medonho. Mandar um alô pra o Antônio. Quero parabenizar. Zé Carlos que aqui está. Alô, já é hoje a terjeira. Eu canto é sem brincadeira. Ouvindo a gente rimando. A net que tá chegando. Vem lá, viita, pipoca. Não quero fazer fofoca. Vambora cantar pro povo. Que agora que eu comecei. Concebo certo e aprovo. Ô mamãe, ô que calor. Ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Calor, calor da vaquejada. Chega pra cá, minha gente. Que eu dou continuação. Alô, Reginaldo Gomes. É o nosso campeão. Um alô pra o Abraão. Orgulho desse país. É o Abraão Luiz. Obrigado, minha gente. É só um ligado com a gente. E antes que eu fique maluco. Que sertane a perna é pouco. Ouvindo a gente cantar. É de banho, aqui está. Vem ouvir o poeta cantando. O Janiel tá chegando. Mandou metade pra mim. Lenão Marques já chegou. Pra ouvir o Filipim. Mandar um abraço pra granja. Ceará e Parazim. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Calor, calor da vaquejada. Puta um poxa na garganta. Para cantar do rapente. Quando eu abra minha mente. Faço um braço e não me talo. A lei de ano e carvalho. E peso tá aqui também. O povo que eu quero bem. Que eu vou fazer de um rapente. Fala do manto nascente. Tirar do dia montada. Família maravilhosa. Não perde a live por nada. Ouvindo o Felipe Lima. Tá um buraquinho na jornada. Eita papai. Tem que ficar ligado a lima. Quando chega de hoje não. Pra ser turma. Vamos mandar. 15 pessoas. Eita seis. Eita. O Felipe Lima vai levantar o negócio. Monetização do canal do homem. Obrigado minha gente. Pelo carinho que tá chegando aí agora. Só vai esquentar o sangue mesmo. Chega pra cá. Convido os amigos. As amigas. Todo mundo aí. Bora cantar de repente. Mano alunosão. Minha amiga Lívia. Minha querida Inês. O meu parceiro Lisandro. Tá por aqui também. Obrigado pelo apoio. E tem novidade aí. Viu. Eu quero saber aí. Como é que tá o som aí gente. Olha se o som tá bom. Tá muito alto. Quero saber de vocês. Bora gente. Bater 50 pessoas aqui. Pra aumentar seu livezinho. Bora, bora, bora. Uma lozão chinês das peças. Show. Uma lozão chinês das peças. Tamo junto. Minha autoridade. Um abraço do poeta. Gente. Como é que tá? Tá bom? Tá bom o som? A altura? Me digam aí se tá bacana. Fala no Flamengo. Um abraço pros torcedores do Flamengo. Tamo junto. Uma lozão pra Gabriela e pra Emanuela. E pro Raimundo e pra Geoja. Pessoas maravilhosas que eu admiro muito. Aqui da Praia do Preá. Deixa eu mandar um abraço todo especial pra minha querida Geoja. Minha grande amiga. Meu grande amigo Raimundo. A sua filha Gabriela. Gabriela muito fã do poeta. Pequena. E a outra também que eu esqueci o nome. Já subiu aqui. Mais um cheiro pra todos vocês. Aí diretamente aqui da Praia do Preá. Que são filhos de Amontada. As irmãs do Raimundo sempre acompanhando nós. Eu vou começar a mandar os alôs pra todo mundo. Tá bom? Então fica por aí. Compartilha a live com o amigo. Com a amiga bota pra subir. Dionísio e o Ariano. Aquele abraço. Cadê a minha amiga Paula Santos? Não sei se ela tá por aí. Não viu a sacuzar no grupo aqui ainda. Cadê o meu povo de Amontada? Minha amiga Sandra. Cadê o Ceará? Cadê o povo do grupo? Chama o povo do grupo. Zé Cusco. Deixa eu mandar uma alusão aqui pros meus patrocinadores. Que tem apoiado o Poeta nas minhas lives diariamente. Grande Diego Araújo. Um empresário respeitado aqui da Praia do Preá. Um abraço pra você. Obrigado pelo carinho. Pela colaboração de sempre. Tá por aqui nos acompanhando. Adalberto Veículos. O ícone de Bela Cruz. O homem que trabalha com carros, compras e vendas. Adalberto. Obrigado pela colaboração. E pelo carinho de sempre. Um abraço todo especial pra minha querida Laísa. Laísa. Grande empresária da Praia do Preá. Lafite na academia. Mulher completa, humilde, do coração grande demais. Que eu admiro muito. Obrigado pelo apoio. Deixa eu mandar um abraço todo especial pro meu querido Cícero. Empresário. O homem da melhor empresa de internet de Guarulhos, São Paulo. Mavinete é o nome dela. Um abraço, meu querido Cícero. Tamo junto e misturado, minha autoridade. Deixa eu mandar um abraço todo especial pro meu querido Antônio Jacques. Diretamente de Itapipoca, empresário, fazendeiro respeitado que tem acompanhado o Poeta e tem colaborado dia após dia ajudando a gente. Obrigado pelo carinho. Deixa eu mandar um abraço todo especial pro meu querido Alain da Global VIP. Diretamente do Distrito Federal Brasília. O melhor site de aposta do nosso país. Sempre tá acompanhando e colaborando com o Poeta também. Um abraço pra lanchonete da Raimundinha que já veio cachorro-quente pra cá hoje. Daqui a pouco nós vamos comer, mostrar aqui. É a melhor lanchonete da Raimundinha. Cachorro-quente, caldo, estrogonofe, lasanha. Essa é de primeira. Entrega domicílio. Essa tem meu respeito. Pizzaria da família. Um abraço. O clima sul que é agradável pra sua família comer uma pizza de francatupiri. Calabresa é outra que sempre tem apoiado o Poeta. Obrigado pelo carinho, Patrícia, Adriano. Deus abençoe vocês cada dia mais. Cadê o link, pessoal? O link eu já mandei lá no grupo do Margarete. Esses são meus patrocinadores. Muito obrigado a cada patrocinador. Alô, Danilson Caçador, aquele abraço. Margarete, eu mandei o link lá pro meu canal. Mandei lá pro grupo, tá bom? Mandei pra galera. Boa noite, Felipe Lima. Fran Silva, bem-vinda. Um abraço pra você. Obrigado pelo apoio. Gente, eu tava falando no nome dos patrocinadores. E eu não vi passar os nomes, viu? Rafael, aquele abraço, meu querido. Tamo junto. Família de Zé Cuscuz está aqui assistindo. Um cheiro no coração pra família de Zé Cuscuz. Pra sua esposa, Maria José. Meu amigo Zé Cuscuz. Os seus filhos. As duas gêmeas que nasceram agora. A sua sogra. Todo mundo tá abrigado pelo apoio, pelo carinho. O povo de Pernambuco, a galera que tá em Recife. Em todo canto do Brasil. Lembrando que essa live é uma live de monetização do meu canal. A gente tá tentando monetizar. Está restando 300 horas. E depois dessa live, com dois dias, a gente sabe se monetizou ou não. Eu tô contando com vocês. Quanto mais você assistir, deixar o like. A gente tá com 52 pessoas. E nós estamos só com 28 likes, galera. Deixa o like, ó. Dá o likezinho aí que isso vai ajudar muito, viu? Muito obrigado, meu povo. Like, like. Aperta o joinha. É isso aí. O Denílson quer salveu aquele abraço. Bora cantar. Bora cantar. Bora cantar. Que hoje eu vou ficar rouco mesmo. Não é, irmão? Não é, sim. Chama a minha safona. Bora, meu filho. Eita, papai. Para o nome do Wilson. Diretamente do Pará. Eita, esse é o outro. Tem meu respeito, viu? Alô, meu querido Wilson. Aquele abraço. É, nunca me derva queixada. Eu vou começar a cantar. O Wilson tá no Pará. Eu canto assim desaforo. Esse é o homem do ouro. Empresário respeitado. É orgulho do Estado. No garipo tá presente. Pra ele vai ter o rapete. Caba de bom coração. É humilde, é respeitoso. Tem um grande coração. E um abraço do poeta. Eu mando pra esse padrão. E o Bala canta pro povo. Alô, Evandro Furtado. Tá por cá conectado. E o like vamos deixar. Baque o dedo na tela. E vamos compartilhar. O Denilson, o caçador. Ele acabou de chegar. Ao vivo no meu canal. Vambora compartilhar. Deixa eu mandar teu abraço. Aí pro portal pra errar. Ai, Morine, eu quero amor. Ai, Morine, eu quero amar. Ai, Morine, eu quero amor. Amor, amor das carragadas. Pato, força na garganta. Inspiração, toça a Deus. Desse verso nós cantando. Eita, o poeta cresceu. Veja o que aconteceu. Peça a Deus, inspiração. Bota força nos pulmão. Eu canto é sem brincadeira. Grande Geógia Teixeira. Tenho carinho profundo. Da Gabriela e Raimundo. Ouvindo a gente cantar. Esses são meus conterrâneos. São da praia do pré-á. Eita, quem chegou agora? Pois vamos compartilhar. Eu avistei um amigo. E a montada é Ceará. Meu amigo Leonardo. E peso tá por aqui. Na Arena Cariri. Completo e não falta nada. É filho de a montada. Tá por cá conectado. Meu amigo Leonardo. O povo vai aplaudir. Na Arena Cariri. Tá ligadinho comigo. Esse é meu grande amigo. Ouvindo Felipe Lima. Pra ele vai essa rima. Eita que ele chegou. Já manda aí pra São Paulo. Que o poeta achou. E agora que começou. Deixa eu mandar meu repente. Eita que a coisa tá boa. E essa é sempre três pessoas. Igualidade nós tem. A minha meta é cem. Faz o compartilhamento. Apreciar essa cultura. E sobre nós tem talento. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Calor, calor. Eu boto força na garganta. Nesse povo eu vou cantar. Onde estará a Ana Paula? Chegue pro lado de cá. Venha pra compartilhar. Que é uma grande mulher. Direto do passaré. É linda por natureza. E o seu salão de beleza. Um dos top da capital. Uma grande profissional. Essa é sempre a conceito. Pra ela tem teu respeito. Que é uma mulher que tem zelo. É grande profissional. Quando é pacota, Camila. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Calor, calor da vaquejada. Um abraço eu vou mandar. Zé Caranca tá com nós. Tá ouvindo a minha voz. Zé Troca tá aqui também. Esse não tem pra ninguém. Naraça o nosso elogio. Um dos grandes do Brasil. Um abraço verdadeiro. Para Milena Medeiros. Chegou, veio pra acompanhar. É a minha conterrânea. Pois mora do lado de cá. E um bora compartilhar. Se atento, tamo chegando. A live tá aumentando. E deixa o like pra gente. Que agora que eu comecei a desenvolver minha vez. Deixa eu mandar um abraço todo especial para um empresário. Caba forte, humilde. Amigo da gente que dá praia do Preal. Marcão da Toca do Preal. Lembrando que a Toca do Preal é restaurante, né? Serve, serve também. E a paizinha que faz, como que se diz? Se eu falar do Marcão aqui. Entrega domicílio. Tem galeto. Tem pizza. Toca do Preal. Na Avenida Francisco Xavier Chaves. Não sei. Lembrando que daqui a pouco vem uma pizza da Toca do Preal. Pra gente apresentar aqui, tá bom? Deixa eu mandar um abraço especial para minha querida paizinha também. Valmindo Gás. Um mercadinho muito bacana aqui da Praia do Preal. Tudo pra você, cliente. O que você precisa, arroz, feijão, milho. Temos o gás, né? Do melhor preço. Entrega a domicílio. Minha querida paizinha, um abraço do poeta. Lembrando que o meu bujão secou, viu? Só lembrando, viu? Ha, 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 ha. Tamo junto. Bora, meu povo. Bora compartilhar live. Lembrando que a gente tá ao vivo também pelo Portal Preal. Você que tá tendo dificuldade aí no YouTube, vai para o Portal Preal. Uma página, zona de divulgação top aqui da nossa região, beleza? Lembrando, gente, que quem não sabe o poeta, que não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal do poeta. Eu estou aqui para monetizar esse canal. A live hoje é de monetização. A live hoje é de monetização. Eu já estou... A gente tá aqui com 23 minutos. Gente, a gente já bateu uma marca, uma meta de 70 pessoas ao vivo no YouTube. Esse feito é um feito grande, né? E a gente aqui vê o carinho que as pessoas têm pela gente. Então, eu sou grato a cada um de vocês. Tirar um pouquinho do tempo de vocês. Meu amigo Zé Cuscuz aí, ó. Começar a live dele mais cedo, já para a gente não ficar igual, para não ter aquela concorrência, né? Obrigado pelo carinho, por entender, tá bom? Eu nem percebi que a sua live era quinta-feira. Mas eu obrigado por estar por aqui. Nath Soares, aquele abraço do poeta. Bora, meu povo, forrazão do louro hoje. Eita, pílula, alôzão, forrazão do louro. Deixa eu mandar um abraço especial para o meu amigo Leonardo da Arena Cariri, lá em Amontada. Obrigado pelo carinho. Deixa eu mandar um abraço especial também para o almirante Aboiador, me acompanhando aqui, ouvindo o poeta Felipe Lima. Eita, poeta estourado. Esse tem meu respeito, esse tem meu carinho. Advani, obrigado pelo apoio, pela presença. Lembrando, quem não me segue lá no meu TikTok, lá no meu Instagram, segue o poeta Felipe Lima, 01, oficial. Procura a gente lá, que a gente vai agradecer de todo amor, com todo carinho, tá bom? Bora cantar. Solta aí, gente, solta. Deve ter idade, né? Solta, solta. Sem medo. Tá perdendo aí, bota. Tem pena. Chama, meu filho. Eita, bela e zé, baguinha, alô, carinho, aquele abraço. Chama para o meu parceiro Cícero, como junto. Guilherme Gildé. Chama. Cadê o seguro, fale, que é o louco, a barco, carinho. Te chamo Felipe Lima, garganta de passarinho. Eu vou brilhar meu caminho, uma traça eu vou mandar, pra belizar, pra guiar. Cada que eu boto fé, direto do cariré. Tá por cá me acompanhando, eu tô parabenizando. Cícero ligado com nós, tá ouvindo a minha voz. Já vou fazer a manchete, a sua esposa Gilbete. Guilherme tá lá também, é o jovem nota 100. Obrigado e eles veio, direto do tema vermelho. Feito a minha acompanhar, tá ouvindo por Ceará. Canta já virou meu vício, empresário respeitado. É o meu amigo Cícero. Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaga errada. Falou pra Antônio Britos, saúdo com alegria. E é lá de Santa Luzia, pois é uma maravilha. No estado da Paraíba, pra ele eu tenho o chapéu. Um alô pro Daniel, eu apresento pra tu. Tá de Maracanau, com força e velocidade. Gostei a entrega errada, e também tem qualidade. É o Daniel das Águas, é o melhor da cidade. Ô que calor, ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaga errada. O Robson tá aqui comigo, também tá conectado. Eita, poeta, tá chato, que o Felipe é Natônio. Mandar um abraço ao Antônio. Saúdo com alegria, direto da fecharia. Eu apresento a você, esse tem serra e bonito. E bota pra derreter. Cliente sai, sai de cedo, esse faz acontecer. Compartilha minha gente, pra mim não espurecer. Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaga errada. Segura meu safoneiro, que agora que eu comecei. E o poeta tá sem freio, começando improvisar. Valor pra NET e Soares, e tendo de celular. Você pode procurar, que eu canto sem microfone. Note 8, iPhone, cabeça bem lanterninha. A mulher pisa na linha, essa é profissional. Essa tem potencial, merece o nosso elogio. É tranca de celular, que é orgulho do Brasil. Eita que o povo abordeu. Um abraço ao Jusimar, ele acabou de chegar. Um abraço tratadeiro, homem do bolo caseiro. Tirado de sandalena, já botei na minha agenda. Que a turma vai aplaudir, a negu de Juracir. Pois é uma maravilha, o melhor povo caseiro. Do estado da Paraíba. Daniel é gente boa, esse de sobra tem fé. Quero agradecer os homens, e agradecer as mulheres. É o belo exato a guiar, que vem lá de Cariré. A galera de Igó, meu povo de Itapajé. O meu dilema é esse, que foguete não tem ré. Então saúdo com fé, e um abraço verdadeiro. Manda um pra Paulo, o burgueiro. Que derribir Ceará. Pois só deve ir me chamando, é pra me ir passear. Beleza, ele tem por lá, tem dona e tem pôr do sol. Peixe fresco de anzol. Eita, isso não é fogo, paraíso, água de coco. É tudo que eu preciso, pra esfriar a cabeça. Pra desfrutar meu juízo. Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor, calor, calor. E a uma simprovisada, eu vou indo com alegria. Um alô pra Luiz Aria, eu vou cantar com carinho. É meu amigo Boudinho, é um grande jogador. Tá aqui de camarote, o poeta acompanhou. E pra ele é um privilégio, ouvir ao vivo o meu juro. Um abração, minha querida Janiele. Tamo junto? Eita, papai, tá bom demais. Bora, galera, bora compartilhar, bora compartilhar, meu povo. Grande odeão das frutas, aquele abraço pra você, Daniel das águas. Obrigado pelo apoio, gente. Deixa eu aproveitar, mandar mais um alôsão aqui pros meus patrocinadores, né? Acompanhando nós aqui, ó. Um abraço pra todos os pessoal aqui, pro Diego Araújo. Grande patrocinador do Poeta. Pessoa maravilhosa, um grande empresário. Respeitado na nossa região aqui da Praia do Preá. Obrigado pelo apoio de sempre. Adalberto Veículos, empresário respeitado lá de Bela Cruz. Obrigado pelo apoio. Laís, empresário da Lafite, no Preá. Essa tem qualidade, tem meu respeito. Cícero, empresário diretamente da Mavinete. O homem da Mavinete, diretamente de São Paulo, Guarulhos. Cícero, obrigado pelo apoio, pela contribuição. Por sempre estar acompanhando a gente, tá bom? Você tem meu respeito, meu caba forte. Paulo Santos, cabeleleira, a melhor. Essa sempre me acompanhando, sempre compartilhando, sempre contribuindo com o Poeta. Obrigado pelo carinho, pelo apoio. A melhor cabeleleira do Passarela em Fortaleza. Deus te abençoe, minha querida. Deixa eu mandar um abraço no meu querido Antônio Jacques, diretamente de Itapipoca. Tamo junto e misturado, minha autoridade. Um abração para o Marcão da Toca do Preá. Obrigado pelo carinho, pela presença. Meu empresário respeitado. Tamo junto. Lanchonete da Raimundinha. Essa tem qualidade. Entrega da homicida para todo o Preá. Um abraço para o Pizzaria da Família. Obrigado pelo apoio, Pizzaria da Família. Marcão da Toca do Preá. Chega pra cá pra mostrar pro povo. Olha, meu povo lindo. Acabou de chegar aqui, ó. Diretamente da Toca do Preá. Olha essa belezura, meu povo. Marcão, Toca do Preá, viu? Essa é a melhor patrocinando o Poeta de Com Força, viu? Ó. Toca do Preá. Mostra aqui pra cá. Vou comer lá fora porque aqui corro o ar, mano. Coca-Colazinho, uma pizza. Marcão, obrigado pelo apoio, por esse carinho que você tem pelo Poeta, viu? Deus abençoe, meu irmão. Dizer que nós estamos juntos e misturados. A melhor é a Toca do Preá, viu? Você que não tá ligado. Bata lá. Bata lá. Bata lá. Depois não se come lá. Não sei se você vai comer lá. Bota na reladeira. É. Já, pô. Obrigado pelo apoio, meu povo. Bora, galera. 73, meu pai do céu. Vai bater isso aí hoje, vai? Alusão pra galera de Hidrolândia, Ceará. Wilson Santos, obrigado pelo apoio. José Carlos da Silva, deixa eu mandar um abraço aqui pra galera de Sumaré. A gente tá ligado lá em São Paulo. Tejo Oca, obrigado pelo apoio. Meu amigo Clodoaldo, obrigado pelo apoio. Bora cantar de repente. Bora cantar de repente. Mandar uma alusão pro meu querido César Newton, tá bom? Falta nove pessoas pra bater cinco mil inscritos. Assim falou a minha querida Margarete, minha assessora. Obrigado pelo carinho, minha linda. Sempre tá me auxiliando, me acompanhando nesse canal, nessa trajetória, nessa luta. Não podia deixar de falar dela, minha querida. Margarete Mota. Pessoa que eu amo, que admiro muito, eu levo dentro do meu coração. Falta nove pessoas, gente, que não é inscrito. Já se inscreve aí. Opa, olha que chegou aqui a minha amiga Ana Paula. Uma alusão pra encarazinha montada. Minha querida Paula, já falei tanto de você aqui. Eu disse a Paula, não é paulagem não, não apareceu aqui ainda. Bora, 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 bora. Daqui a pouco chega outro aí. Aqui é a pizza. Só favor ele, né? Favor ele, de lá. É. Bora, Paulinha. Chega pra cá, minha filha. Te amo também, Margarete. Tamo junto. Edvane Ferreira, aquele abraço. Bora cantar de repente. Alex Silva. Deixa o meu arrepente pro meu querido Almirante. A boiadora. Essa é a fé. Acima do meu fim. Bora meu pão. Compartilha. E agora vai bailar Santos. Por ela eu tenho carinho. Tá do Icarazinho. Com planta e não falta nada. Icarazinho de amontada. Eu canto a sem brincadeira. Minha turma de flecheira. Pois é uma maravilha. Um abraço pra essa mulher. Cheirosa igual uma orquídea. Essa é a dona Eurídia. Uma guerreira de fé. Essa é uma grande mulher. A mulher sempre é conceito. Essa se tem meu respeito. É meu abraço pra ela. É lindo uma cinderela. Tem um grande coração. FI está na transmissão. Um abraço eu vou mandar. Se não tá atrapalha Santos. E pra ela vai mandar. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Ô que calor, calor, calor. Eu vou começar a cantar. O Pix já tão pedindo. O povo tá me assistindo. Eu vou dizer do repente. Se você gravar na mente. Esse é o número exato. Ele tá 048. Também é 024. Cante sem calça, sapato. A CPR aqui todinho. O poeta tá cantando. Igualmente um passarinho. Deixa eu mandar meu amor. Antônio tá aqui com nós. De o Cimar ouvir minha voz. A galera tá presente. Minha turma do nascente. Me diga onde é que tá. O grande Antônio Jacques. Ele acabou de chegar. Veio lá de Itapipoca. Do estado do Ceará. Eu quero ver lhe falar. Que é meu patrocinador. É o cabo que eu dou valor. Mora no meu coração. É honesto, é campeão. Vai meu abraço apertado. Para Maracanau. O povo conectado. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Calou, calou. E o paraquê tá no fogo. Se inscreve no meu canal. Minha meta pessoal. E tanta coisa tá boa. E é bater sem pessoa. Rogério tá aqui com nós. Alô, Luiz Nascimento. Tá ouvindo a minha voz. A galera de Horóis. Também tá me acompanhando. E um bora canta, meu povo. E a turma compartilhando. E dos alô, tá chegando. Não sou torcedor do Vasco. Mandar um alô pra o carrasco. Fica no meu Ceará. O povo que aqui está. Ouvindo o nosso repente. O Zé Wagner é diferente. Pra ele vai meu alô. Aqui ouvindo meu show. E um abraço eu vou mandar. Pra minha turma presente. Alô pra o Porta Breá. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Ô calô, calô, calô. Deixa eu mandar um abraço. Pro fera que para aqui. Afilho do Piauí. Pois é uma maravilha. Hoje está em Brasília. Seu espaço conquistou. É rap indista, é poeta. É grande compositor. É amigo de Felipe. Acaba que eu dou valor. Um abraço pra essa fera. Almirante apoiador. Olha o lento chegou. Do verso eu faço magia. Um abraço pra esse guia. Que na miga se dispara. Pera em gelo e coquara. Esse caba é sem freio. Se quiser fazer passeio. E não quer ter prejuízo. Pois é da Lagoa Azul. Lagoa do Paraíso. Eu sei de um guia preciso. Ele dirige ajuda. Te leva pra Cabajuba. Vai brilhando o seu caminho. Passa lá no mangue seco. E no cavalo marinho. Vai no passeio todinho. Esse gado é verdadeiro. Eu tô falando de Roger. É um guia de primeiro. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor. Calou, calor. Calou na baguinha. Abração do amigo lá no bar. Diretamente de camota. Quero abraço meu filho. Tamo junto. Você pode chegar e mandar uma coca, viu? Chama. Vai dar um salve especial pro Tadeu. Rapidista de Hidralândia, Goiás. Obrigado pelo apoio. Fazenda Guanabara. Um abraço aí pra Fazenda Guanabara. Manda a galera ir pro canal também junto. Tô vilha brana. Pode mandar por aí. Lá no meu canal tá bombando. No meu canal do YouTube. Chega pra cá, galera. Tamo aqui no Portal Prear com 1.200 pessoas online agora. Assistindo ao vivo o Poeta. Quem sabe faz ao vivo. Chama o Júlio. Sem dúvida. Daqui a pouco ele vai declarar, viu? Chau, chau, papai. Um vídeo aí de alto padrão, mesmo. Deixa eu mandar um abraço todo especial pro meu patrocinador que não pode ficar de fora. Obrigado pelo carinho. Quero agradecer o Diego Araújo, grande empresário da Praia do Prear. Adalberto Veículos, o ícone de Bela Cruz. Obrigado pelo apoio. Laís, empresária da Praia do Prear. Obrigado pela colaboração. Cícero, empresário. Homem da Mavineto, diretamente de Guarulhos, São Paulo. Aquele abraço. Dona Marinês, minha querida primeira dama da cidade de Cruz. Obrigado pelo apoio, pelo carinho, pela consideração. Paula Santos, cabeleleira, diretamente do Passaré, em Fortaleza. Obrigado pelo apoio, pela parceria de sempre. A melhor cabeleleira de Fortaleza no bairro Passaré. Corta o cabelo do jeito que você quer. Até rimou. Pra finalizar, é uma grande mulher. Tamo junto, grande Antônio Jackson. Sem tapipoca, cababom, humilde, pessoa maravilhosa. Empresário, respeitado, que tem um coração grande demais. Obrigado pelo apoio. Um abraço aos pessoal, meu querido Alain, da Global VIP. O melhor site de aposta do Brasil. Sempre acompanhando o Poeta e colaborando, patrocinando a gente. Diretamente de Brasília, no Distrito Federal. Marcão da Toca do Prear. Obrigado pelo apoio. Pizzaria da Família, obrigado pelo carinho, pelo reconhecimento, pelo carinho. Lanchonete Raimundinha, essa é a melhor. Mandou aqui o Cachorro Quente. Já vou mostrar pra vocês aqui os Cachorro Quente, beleza? Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Deixa eu mandar um alôzão pro meu querido César Newton. Cadê meu amigo César Newton? Tá por aí? Ele pediu um abraço, ele pediu um alô pro cara que leva ele pra fisioterapia todos os dias. Eu não esqueci isso, César. Você tá por aí? É o motorista dele, né? Um abraço pra ele. Cadê ele? Bota o nome dele aqui, vamos fazer um repenque pro homem. Que o aniversário dele é amanhã. O César, quem não sabe, ele tem uma deficiência. Ele faz três vezes por semana, ele faz, como que se diz, a fisioterapia, né? Um cara que é super fã do poeta, que eu admiro e tem um carinho enorme por essas pessoas que a gente dá mais atenção ainda. Ivanilson, obrigado pelo carinho. Ivanilson, Natan, tamo junto. José Ivanilson, Ivanilson tá do Rio Grande do Norte. Daniel das Águas de Maracanãú. Um abraço pro Tadeu Repentista de Hidrolândia, Goiás. Daniel Jorge, boa noite. Obrigado pelo apoio. Grande Odeon das Frutas. Obrigado pelo apoio. José Carlos, tamo junto e misturado. Belizardo Aguiar. Felipe, a live tá show. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. Meu amigo Belizardo Aguiar. Diretamente de Cariré. Gente, a gente tá só com 40 minutos. Vamos fazer duas horas de live aqui, viu? Duas horas de live. Se a negada colaborar, se ficasse compartilhar, eu só tenho uma hora pra começar. Mas pra terminar, não tenho não. Tô acompanhando aqui de São Paulo esse poeta retado. Bom, parabéns, Felipe. Forte abraço. Deus abençoe. Sandro Nogueira. Obrigado pelo carinho, pelo apoio. Deus te abençoe, meu irmão. Rogério Almeida. Boa noite. A galera de Buritico Poo, no Maranhão. Milena Araújo, diretamente de Medeiros, aqui no meu Ceará. Meu amigo Bosco Margalhões. Obrigado pelo apoio, pelo carinho. Manuel Campos. Um abraço pra Geórgia, pro Raimundo, lá na Praia do Preá. Tá aqui ligadinho com nós. A galera do Nascente. José Antônio. Um abraço pra galera de Campina Grande, na Paraíba. Meu querido Neguinho de Juracir. Zé Cuscuz, lá em Garanhões, no Pernambuco. Deus abençoe. Eu vi uma fera que chegou aqui, que me acompanha desde o começo também. Tá aqui ele, ó. Boa noite, meu amigo. Parabéns, Felipe Lima. Tá joia, garantido. É o Marcos Carvalho. Desde o começo do meu canal do YouTube, esse cara. Todos os dias ele passa no meu vídeo. Manda um alô, manda uma boa noite. E a gente não pode esquecer dessas pessoas que sempre estão aqui pra somar com a gente. Grande Paulo Bugueiro, aquele abraço. Melhor bugueiro de Beberibe, no Ceará. Quer fazer um passeio. O nome dele é Paulo Bugueiro. Assina embaixo. Esse é meu fera. Luiz Nascimento, aquele abraço. Grande eletricista do Baixo. Baixa do Meio, Triângulo do Marco. Alô, meu querido Aristeu, grande pedreiro. Obrigado pelo apoio. Fala seu nome, ô da sua cidade. É isso aí, gente. A minha assessora tá aí na live. Fala o seu nome, nome da sua cidade, que eu vou começar a cantar de repente. Daniel Santos, aquele abraço. A galera tá pedindo o meu pix aqui. E eu não sei colocar o pix aqui, né? Mas quem quiser contribuir, depois vai no meu PV lá. Que eu vou passar com certeza lá no meu Instagram. Ou no meu... No meu quadro, não sei. Cadê a Paula Santos? Tá por aí ainda? Cadê meu amigo Antônio Jax? Meu amigo Cícero. Bora interagir, gente. Pra gente ver, pra gente ir falando, entendeu? Aumenta aí. Bora começar. Pata, você é top demais. Bota do começo de novo. Edvane, obrigado pelo apoio. Uma alusão pra galera de Quixadá. Um abraço todo especial pra Marta Paulino. Falou Bugueiro. Tamo junto. Eu boto força na garganta Com muita sabedoria Um abraço pra Abdias Pode aumentar o sol Um abraço, Robson Alves Que é o do cabambó Eu vou cantando no Thor Um alô pra Minas Gerais Minha turma de Goiás Pois é uma maravilha A galera de Brasília Vem pra mim acompanhar Um alô, meu barabá Ivanildon tá com nós Tabelizado a guiar Daniel ouve minha voz Psicológica veloz Eu apresento pra tu Meu amigo Clodoaldo Amato Grosso do Sul Eu vou dizer pra vocês A galera de Buu Eu vou cantar teu rapide Malô pra Foz do Iguaçu Que é lá no Paraguai A galera de Buu Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calou, calou O Ledo tá aqui com nós Uma abraça eu vou mandar Para sua esposa loura Mulher espetacular É querida, é zerbar Mandar um abraço ao Miguel Esse quer o seu filhinho Pra ele eu tiro o chapéu O grupo O Felipe libertou Um abraço pra esse grupo Eu mando pra essa turma Que está aqui no grupo Oh mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calou, calou Vou cantar pro Cristiano Esse é um grande artista Esse aí é o motorista Saúdo com alegria É quem leva o César Newton Para a fisioterapia Do verso eu faço uma ria Eu quero agradecer Deus possa te abençoar Dia a dia vai crescer Eu boto é pra derreter Que é um cava que eu quero bem A você, Deus, parabéns Eu tô parabenizando Amanhã um aniversário Mais um ano completando E Deus já te abençoando Cláudio Silva, grande artista Um abraço eu vou mandar Esse grande repentista E um bora canta pro povo Que eu canta sem gaguejar Bota pra mandar avisar Que a Paula Santos falou Que veio e me acompanhou Que a gente não se atropalha É minha grande empresária Mereço nosso elogio Querida em todo o Brasil O poeta tá feliz Hoje tá em Fortaleza O destino que Deus quis Coração, pau e caraí Que lá é suas raízes Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calou, calou Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calou, calou Calou, calou Pra outro amigo da gente Eu canta sem brincadeira Manoel da Cagueira Alô Maria José É uma grande mulher Que desempenham seus papéis Alô seu filho Moisés Que é guiado por Jesus Seu esposo Zé Buscois Uma abraço Uma abraço eu vou mandar Valô Maria José Tá com saudade de lá Um casal abençoado Nasceram pra se amar Eita papai Chegou na danão Você tem que olhar Cai-me da pizzaria da família Bora meu povo Tá bombando Deixa eu mandar um abraço Bota agora não Bora não bebim Deixa eu mandar um abraço todo especial Pro frigorífico central Frigorífico central Meu parceiro Jairo da Fralha do Brear Tamo junto misturado Bora pra senha Bora pra senha Tem que ter assim Um abração pro meu frigorífico central Meu parceiro Jairo Obrigado pelo apoio Pelo carinho Sempre tá acompanhando nós Tá bom? Melhor qualidades de carne Picanha, costela, maminha Fraldinha, cupim Frango, coração, churrasquinho É com meu parceiro Jairo Lá do frigorífico central Esse é o respeito do poeta Alô Bela Isarva De aquele abraço cariré Minha querida Ana Paula Diretamente de Fortaleza No parceria Zé Cuscuz em Araiós Obrigado pelo carinho Pelo apoio Pela presença de vocês Deixa eu mandar um alusão Pros meus patrocinadores Que faz a live acontecer Né gente? A gente precisa dessa parte também Um abraço Meu querido Diego Araújo Obrigado pelo apoio Meu patrocinador forte Empresário respeitado Da Praia do Brear Um abraço O especial brother Alberto Veículos Querido e respeitado Ícone de Bela Cruz Grande corretor Obrigado pelo apoio Laísa empresária Da Praia do Brear Lafite Na melhor academia que existe Um baixa caraú Um abraço Obrigado pelo carinho Cícero empresário Homem da Mavinete Esse tem meu respeito Grande empresário Da Grande Guarulhos Lá dentro de São Paulo A melhor empresa É a Mavinete De internet melhor Não cai com velocidade Qualidade É a Mavinete Essa o Poeta O Poeta Um abraço Uma pizza Que não viu Deixa eu mandar um abraço Obrigado Marcão Carinha Cachorro quente Cachorro quente Caldo estrogonofe A mulher tem um tempero Meu Deus do céu Só pede mesmo Pra minha mãe Não rege A nossa querida Raimundinho Obrigado pelo carinho Daqui a pouco Tá chegando pizza Da Pizzaria Da Família Junto misturado Obrigado pelo carinho Pelo apoio Pela presença Deus abençoe Agora vai Meu chuchu Bata aí Se quiser meu chuchu Meu guardes aí Pra me mexer não Chuchu Bora meu povo Bora meu povo Estou com fome Eita papai Bora, 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 bora É isso aí Felipe Lima Assistindo todos os seus vídeos Não pego um Sou de Alagoas Mas moro em Tupacigara Um abraço para a galera De Minas Gerais Cadê o Ceará Cadê o Ceará Meu cabeleireiro rei Arretado Um abraço para você meu filho É o último É o último Aqui pô Bota aqui Aqui é eu É eu Bota Bota em tudinho Tudinho Não, tudinho pô Bota tudinho Aí tu bota o último Alô meu querido Antônio Geri Tamo junto Um abraço para você meu filho Cabo maravilhoso Gente bora deixar like Bora deixar like Que é muito importante o like É muito importante o like Aqui Não cara Contabilidade não Chuchuzinho aí Bota aí Chuchu que é eu Bota aí Pesquisa aí Aí tua pega em cima Obrigado pelo apoio Gente bora cantar peito Pessoal vem se embora Não vou se embora não Gente eu tava pensando em bater Tem 100 pessoas na minha live aqui viu É Comecei lá eu achei que não dá nem 30 pessoas A gente já chegou a 70 pessoas Vocês sabem que o YouTube é uma plataforma muito difícil E de você segurar 50 pessoas numa live é um feito Eu agradeço a gente tá segurando 60 Pra mim é um privilégio muito grande Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho Não cara Aqui macho Aqui macho Meu Deus do céu macho Aqui cara Não mexe mais não Para meu povo Solta 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 Deixa eu mandar um abraço Desculpa pro Duquinho Leleque Os cabos Opa opa Houve um equívico Baixou o som Não E agora Quem tá arrependo Pois eu vou continuar Não pode se atrapalhar Que o negócio tá bom Organize esse som Que o povo tá satisfeito A live tá muito boa E nós é sem preconceito Eu vou cantar desse jeito Um abraço pra Manuel Ivanilson tá com nós Pra ele eu tiro o chapéu Falou pra meu coronel Que veio pra me acompanhar O grande Antônio Jax Que presente aqui está Quero parabenizar Tô fazendo acontecer Mandou pro Júnior CD Olha o Ian me entalando Nós não pode ir parando Que antes que eu fique maluco Pra Sertânia, Pernambuco Um abraço eu tô mandando Meu amigo Fabiano É honesto, é verdadeiro Aqui o Paulo vulgueiro Eu canto sem brincadeira Uma pessoa tem primeira Quero parabenizar A toda turma brasileira E vem pra me acompanhar Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor Para os meus patrocedores Para os meus patrocedores Eu canto sem jogo sujo Grande Diego Araújo Empresário respeitado É orgulho do Estado Esse é o Caboceto Um alô pro Adalberto Que é guiado por Jesus É o ícone de Bela Cruz Você tem que conhecer Quer comprar e quer vender Você procura esse rapaz Ele que promete faz É um grande corretor Todo mundo dá valor E um abraço eu tô mandando A parceria é forte Sempre tá me ajudando Mas eu vou continuando Marisa tá aqui também A mulher que eu quero bem Empresário é do Breá Quero parabenizar Saúdo com alegria Lafim Academia Essa sim é de primeira É uma mulher guerreira Mora no meu coração Essa aí é campeão Sempre me patrocinando Lafim Academia Essa tá se destacando Tá grande Antônio Jax É meu abraço apertado Também tá conectado É honesto, é verdadeiro É um grande fazendeiro Não quero fazer fofoca Tá lá em Itapipoca Ouvindo a gente cantar Um abraço eu vou mandar Pra esse amigo da gente Que é amante da cultura Também gosta do rapente Tá lançando a diferente Eu vou falar aqui de pé Essa aí eu admiro É uma grande mulher É querida, é respeitada E digo como é que é A melhor cabeleireira Que existe no passarinho A parceria fechou Sempre me acompanhando Também tá patrocinando Empresário é desse jeito Mora no meu coração Essa tem o meu respeito Mulher contrata e humilde Pra mim ela é sem defeito Machonete Raimundinha Eu vou dizer pra você Você tem que conhecer E aqui eu te dou um toque Caldo e estragonofe Essa tem com qualidade Tem sanduíche, tem pizza Só tô falando a verdade A mulher tem compromisso E também tem qualidade Machonete Raimundinha É a melhor da cidade Eu vou falar com vontade Pois é uma maravilha Pizzaria família Pensa no clima agradável Ao povo conectado Eu vou falar com certeza Pizza, pica, tupiri De frango e de calabresa Já prepara a sua mesa E o negócio é diferente Atende bem o cliente E a língua não enrola Tem suco, tem coca-cola Eu vou andando no trilho A entrega a domicílio O clima é bom pra família Tô mostrando pra você Pizzaria família Tão papando Estou entrocinador forte Obrigado, meus queridos Pizzaria Bins A melhor de São Domingos Araguaína Chega grande Ainda bem que o homem Pegou falando dele Pra depois dizer Que eu não tô falando Olha aqui, gente Acabou de chegar mais uma O repente foi bonito Foi bem feito mesmo Porque, olha Acabei de terminar o repente O homem mandou pra mim Baixinha Pizzaria da família Olha aqui essa daqui Meu povo, olha Rapaz, eu vou encerrar essa live Porque se não Daqui a pouco Ninguém tá indo botar comida não Chegou mais ali Rapaz Olha aí, gente Pizzaria da família Essa aqui é de Calabresa com cebola Frango Pizzaria da família Muito obrigado Pelo carinho Pelo apoio Essa tem qualidade Tem o respeito do poeta Tamo juntas Porra me matar de comer Obrigado pelo carinho Pizzaria da família Presenta aí pro povo Também, Junhão Bora, gente Like, like, convida Like Bora bater sem like Aí, meu povo Isso é muito importante, viu Vamos, chega Bora, bora, bora Bora de like Zé Coscuz Alô, Maria José Minha querida Obrigado pelo apoio Maria José Mulher do Zé Coscuz Meu amigo Zé Coscuz Seu filho Moisés A Gema Obrigado pelo apoio Francinaldo Impressão e Arte Esse tem meu respeito É o homem que divulga Os artistas da nossa região Grupo Descobrindo Talento Grupo de Amigos Do Felipe Lima Grupo Vejo o grupo Fã da Tamires Cardoso E mais os grupos Aqui presentes Obrigado pelo carinho Meu querido Francinaldo Pessoa maravilhosa Que tem meu respeito Um Caba que tem visão Na juventude Nesse jovem talento Tá sempre divulgando O nome dele é Francinaldo Impressões e Arte Caba maravilhoso Humilde Esse mora no meu coração Francinaldo Obrigado pelo apoio Um abraço pro grupo Descobrindo Talento Que Deus possa abençoar Cada um de vocês Cada vez mais Tá bom? Agradeço demais pelo carinho Gente, a gente tá batendo uma hora Marta Paulino Que... Quero pizza Chego pra gravar Comer pizza Alôzão todo especial Pra galera do Nascente Minha amiga Helena Oliveira Não sei se é irmã do... Se é irmã do Raimundo Mas ele falou A menina do Nascente Sempre me acompanhando Eu sempre vejo Lá no meu app vizinho Muito obrigado pelo carinho Belizada Guiado, Deus abençoe O melhor Um abraço, Daniel A de Maracanau Homem das Águas Vamos que vamos A Inês voltou Obrigado, Inês Paulo Bugueiro Tamo junto Esse cara tem meu respeito Obrigado pelo carinho, Paula Você também Tamo junto, misturado Na mesma luta Na mesma trajetória Um dia se Deus quiser Não chegue lá, tá? Ana Justino Boa noite, Filipe Lima Boa noite, minha querida Um abraço todo especial Para a Mariquinha Irmã do Cícero E da Mavinete Um cheiro no coração Para a minha amiga Mariquinha Um abraço para a minha querida Gildete Meu querido Galego Nero Um abraço para o meu amigo Cícero Gabriel, Guilherme Sempre nos acompanhando Deixa eu mandar um abraço todo especial Para o meu querido Antônio Geri Que não é inscrito no canal Do meu amigo Antônio Geri Já se inscreve Meu conterrâneo Pessoa maravilhosa Outro cara humilde Do coração muito grande E está por cá Me acompanhando Fabiano Rodrigues Obrigado pelo apoio Muito obrigado Belizardo Aguiar Toda essa galera massa Tamo junto, viu? Para cantar repete Que foguete não tem ré, né? Chama o Junho Grupo Fandaliza Ferreira Grupo Arte e Horas também presente Obrigado a todos os grupos presentes aí, viu? Tamo junto O melhor de todos Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, Paulo Minha querida Minha melhor amiga Tamo junto O momento sai Junho Bora, bota do começo do... Baixação Baixação Alô Milena Obrigado pelo carinho Milena Um abraço para você Para sua mãe Para sua família Baixação Diretamente de Medeiros Tá bom? Nós vamos querer a pizza também Bora, Claudão Chama meu filho Pizzaria Pizza Essa é a melhor, viu? Viu para cantar repete Eu vou falar mais uma vez Vai um cheiro pra Inês Não quero fazer intriga E a minha melhor amiga Tá por cá me acompanhando O seu nome é Paulo Santos Um abraço eu vou mandar Para Helena Oliveira Que veio pra me acompanhar Todo alto aqui está Que eu apresento pra tu Do Mato Grosso do Sul Mora no meu coração Direto lá de igor Meu amigo Taminhão Esse é o nosso campeão Esse aí é gente boa Homem tem água potável Acredito Acredite a água é boa Eu falo é porque eu provei Eu não vou falar a tua Deixa eu mandar meu abraço Nesse verso Nesse verso eu me disponho Nesse verso eu me disponho Tabelizar tua guia Dizendo eu sou um fenômeno Mandar um alô Eu faço essa homenagem Bote o nome na rolagem Que aqui nós tem qualidade Liga a sua cidade E um abraço verdadeiro Eu também sou seu parceiro Um abraço eu tô mandando Aí para Francinaldo Sempre me acompanhando É um grande veterano No chão levanta a poeira É Francinaldo Oliveira Arte e divulgação É divulgado na ação Cabra espetacular Um abraço eu vou mandar Pra esse amigo da gente A turma lá no nascente Ouvindo Felipe Lima Que é o campeão da rima Obrigado minha gente Olha o Ginei Araújo Tá ligado aqui com a gente Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calo, calo Valor pra GM Móveis A saúde com muita fé O fera de Conidé Eu canto é sem brincadeira Se quiser uma geladeira Ou um liquidificador Esse cabelo do valor Um abraço verdadeiro É o homem do dinheiro Empresário respeitado É orgulho do Estado É o nosso campeão Vem de cama e fogão Ação pra todo animais Esse a diferença faz Esse homem é completo Tô falando é de Gine Pensa no capa correto Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calo, calo da vaquejada Mas o compartilhamento Que eu vou acendendo a luz É o grande Zé Coscuz De Caroniões, Pernambuco Um abraço pra todo grupo Pra minha amiga Helena Já botei na minha agenda Alô Gerson Faria Saúdo com alegria Que foguete não tem ré O povo aplaude de pé A cultura na da China Cantando Felipe Lima O rap em pista do povo Para o velho e para o novo No verso eu sou campeão Agradeço a todo mundo Que está na transição Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calo, calo da vaquejada Ô safoneiro segura Que o poeta tá cantando Eu faço um verso bonito E nós não tá caguejando Tô por caminho destacando Quem do poeta é fã Segue lá no Instagram Agradeço ao pessoal Que eu passo lá no canal Deixa aí o seu joinha Eu vou fazendo a minha linha E a matéria completa Meu nome é Felipe Lima Sou um dos grandes poetas Quero bater minha meta Monetizar o canal No rap da original Eu agradeço a vocês O cheiro no coração Eu mando de um por vez Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calo, calo da vaquejada E agora chegou o caba Que eu apresento pra tu Um alô pra o Manoel E a galera é tipo Alô Maracanau Mundo Cláudio tá aqui com nós É o amigo Iranildo E Marta ouve minha voz Eu tô agora sentindo Eita papai meu Pai do céu Ligado tá bom A live tá boa Mara oeste meu querido Parceiro tamo junto Aquele abraço Mandar um abração todo especial Um alô pra galera de Noronha né Fernando de Noronha se não me engano Mandar um abraço aqui pro Felipe Meu xará esposa Esposa da minha amiga Paula Santos Abraço meu parceiro Felipe Obrigado pelo carinho pelo apoio É o homem dos refrigeradores né Rafael Felipe se eu não me engano Ar condicionado é com fera mesmo viu Esse é o melhor e tem meu respeito tamo junto Abração meus patrocinadores forte Meu querido Diego Araújo Grande empresário respeitado obrigado Se mexer gente piora Meu querido Diego Araújo Obrigado pelo apoio Adalberto Veículos tamo junto e misturado Laís empresário da Praia do Preá Deus abençoe Cícero empresário homem da Malvinete tamo junto e misturado Minha querida Paulo Santos cabeleireiro do Passaré Obrigado pelo carinho Antônio Jacques Deus abençoe Alanda Global Vipo melhor site de aposta do Brasil Marcão da Toca do Preá tamo junto e misturado Lanchonete da minha querida Raimundinha Essa é a melhor e tem meu respeito E Pizzaria da Família Obrigado pelo apoio meu povo É deixa eu mandar um abraço pra minha amiga Leonisa De Cabaceiras assistindo nós viu Obrigado pelo apoio Net Araújo o que Marcão quer ele cantar de autores só que Abdias obrigado pelo apoio Diretamente de Fortaleza tamo junto Obrigado pelo apoio Belizar da Guia lá do Cariré Parabéns meu poeta pelo sucesso Obrigado pelo carinho minha querida minha melhor Deus abençoe você e toda a sua família Tamo junto misturado Deixa eu mandar um alôzão pra Pizzaria Bis acompanhando nós Grande Paulo Bugueiro só na vontade Apareça meu filho que você come pizza mas eu Elizabeth Freitas nome de rainha Um alô todo especial pro Já que está assistindo nós em Por Jesus da Lapa Um abraço do poeta pra galera Lá de Icó Damião da Água Potável Meu parceiro Daniel da Água Lá de Maracanaú Obrigado pelo apoio Zé Cuscuz Obrigado pelo apoio Minha querida Inês Francinal do Artes e Divulgação Muito obrigado pelo carinho Tamo junto e misturado Esse é top demais Obrigado 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 Alô Milena aquele abraço Voltei de novo Volte e fique a vontade Tamo junto Georgia Teixeira Acompanhando nós Um abraço pra você Pra Gabriela Pra meu amigo Raimundo Pra toda a família A sua mãe Já acompanhando nós lá em Miraima se eu não me engano né Tamo junto e misturado Aquele abraço Ana Justino Obrigado pelo apoio Filipe manda um abraço Para Bia Para Jonas Para Duda E o sobrinho do Cícero Um abraço Um beijo no coração do poeta Pra todo esse pessoal maravilhoso Me acompanhando Chama Junho Começo Valor pra família Muniz Valorzão pra família Muniz Família Muniz Nosso prefeito Jonas Muniz Minha querida Dona Muniz Obrigado pelo apoio Pelo carinho Tamo junto Manuel Noronha Diretamente de Fernando de Noronha Olha só Qual é a coisa da gente Lá em Fernando de Noronha Valorzão Vem diga Grande humildade Tamo junto Não bora cantar pro povo Eu peço a Deus inspiração Peço a bom Deus pulmão Desse jeito a gente canta Nem dói a minha garganta Eu vou falar pra você Esse é o tema da live E vocês tem que saber Que o meu intuito é crescer E sem pisar em ninguém Simplicidade nós tem Palavra, reflexão Do fundo do coração Você que é sonhador Pois tu és um lutador Sua hora vai chegar Não desista e persista Sua estrela vai brilhar Começa a incomodar Falo que eu sou corajoso Tem muita gente invejoso Quer chegar onde eu cheguei O poeta tá sem freio Está andando de pé Está de cabeça erguida Lhe digo como é que é O meu dilema de estudo Que foguete não tem ré Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor Você que é um sonhador Eu vou falar a verdade Na vida tem obstáculos Tem muitas dificuldades Mas você tem qualidade Você é um campeão É orgulho da nação E por favor não esqueça Levante a sua cabeça Um dia cê chega lá Deus possa te abençoar Vai um aviso importante A vida roda gigante E todos nós, nós merece Só não perdo a humildade Que ela sobe e ela desce Tô cantando meu repente Tô indo a todo vapor Nós tem que ter humildade Que a fama é um elevador Tem gente que chega Tem gente que chega a fama Aí sobe pra cabeça Isso aí minha tristeza Quando eu começo a falar Esquece das suas raízes Vem com o povo quer cantar Não vem pra compartilhar Algo que aconteceu Ele vê que cresceu Esquece da humildade E nem se lembra De um dia Que passou dificuldade Tô falando mais ou menos Isso não é nem a verdade Ô mamãe, ô que calor 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 Que calor da vaqueira Eita o negócio tá bom Que eu desempenho os papéis Lá que tá em 110 Eita que a coisa tá boa Aqui cinquenta pessoas E a língua não enrola Meu povo mais de uma hora O meu feito eu já bati A turma minha tá ouvindo Daqui a pouco eu me assisti Já está fazendo frio Mas deixo o comunicado É bom ar condicionado É uma fonte de riqueza Mas eu prefiro a praia O vento da natureza Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calô, calô Deixa eu mandar meu abraço Saúdo com alegria Maria que é sua filha Elisângela tá também Sua sogra e sua esposa Essa aí são nota cem Não vou esquecer ninguém E vou aqui no embalo Família de Francinaldo Pois é uma maravilha Um abraço pra essa família Deus possa abençoar Francinaldo Oliveira Homem espetacular Divulgador do poeta Seja em qualquer lugar Abrigado meu amigo Por presente Aqui está Eita papai Tá bom demais Pra ser lá na cesta básica Meu parceiro William Esse tem meu respeito Tá bom pra cesta básica Campo do Brito Campo do Brito Sergipe Acompanhando nós Obrigado pelo apoio Essa humildade É demais Tem meu respeito Obrigado pelo carinho Viu Paulo A gente tem que ter humildade Quando a gente tem humildade A gente vai trilhando Vai chegando Vai chegando A gente vai andando Vai subindo A gente tem que tá cego Quando a gente vê A gente tá estourado Mas a humildade sempre De pé no chão Porque pra gente conquistar algo Hoje a gente precisa De talento É claro Humildade Carato Respeito E sinceridade Quando se tem isso A gente chega em qualquer lugar E acima de tudo Fé Que é o mais importante Quando nós temos fé A gente pode Derrubar montanhas Muralhas O que vier Você que é influenciador digital Você que sonha em ser modelo Você que sonha em ser empresário Você que sonha em qualquer coisa Até a sua empresa Do seu próprio negócio Não desista Persista Faça o certo Quando você faz o certo Você consegue Quando você não faz nada errado Quando você vai no certo Porque o mal Ele não vence o bem Eu lembrei agora do Silvio Santo Quando ele dizia Não faria nenhum sentido A gente estar aqui Se o mal Vencesse o bem Né irmãos aí Então quando a gente faz o certo A gente tá Sendo privilegiado E Deus tá anotando tudo E ele vai nos honrar Eu tenho convicção disso Eu tenho a pura certeza Tamo junto meu filho Deixa eu mandar um abraço especial Pro Antônio O Antônio Madalena Auxiliadora Auxiliadora né Meus pais Do nascente amontado né O Antônio O Antônio Madalena Auxiliadora É isso Um abraço Sua mãe querida Me é fã demais Me acompanha demais Desde o começo O cheiro pra você Meu querido Auxiliadora 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 Ele me convidou Ele me convidou Para estar por lá Em breve eu vou estar lá Se Deus quiser Deixa eu mandar um abraço especial Para Fortaleza Galera de Fortaleza Um abraço Um abraço Meu advogado Felipe Lá em Fortaleza Lá no Engenheiro Luciano Cavalcante Um abraço Para você meu querido Um abraço especial Para a galera do Passaré Um abraço Para a amiga Paulo Santos A galera lá do Sevilui Sempre acompanhando nós O meu tio lá no Farol do Mucurip Tio Fernando Obrigado pelo apoio A galera de Canidé Obrigado pelo apoio Paulo Vito Deus abençoe você Meu irmão Quem está chegando aí Vai deixando o like Ceará da Sexta Basca Obrigado Clodo Alda assistindo o Lois Lá no Mato Grosso do Sul O lugar que tem um pôr do sol mais bonito A Rocha Felipe Lima Abraão Luiz Obrigado pelo apoio Galera do meu pré-ar Me acompanhando Agradecer os meus patrocinadores Pelo carinho Zé Cuscuz Obrigado pelo apoio Diretamente de Pernambuco Desde o começo da live Em peso Nos acompanhando Eu sou grato demais Pelo carinho de cada um de vocês Alô pra Beira Mar de Fortaleza Em breve vou estar comendo camarãozinho Lá na Beira Mar Com a minha empresária forte Paulo Santos Em breve nós estamos por aí Aguardo que nós estamos chegando Pra nós ir num shopping Guatemi Fazer umas compras Gastar o dinheiro Que nós não temos Um parcelar Um cartão Tamo junto Alô Maracanaú Daniel Aquele abraço meu filho Tamo junto Misturado Deixa eu mandar um alô Todo especial Tô esquecendo de muita gente Meu povo O negócio que as pessoas Não falam na live É um alô Pra minha amiga Sandra Minha amiga Sandra Santos Ela é prima da Paula Lá de Icarazinho de Amontada Também Ela pediu um alô Um alô pra você Não sei se tá por aí Mas Deus abençoe Obrigado pelo carinho Por sempre acompanhar a gente Tá bom Marta Paulino Obrigado pelo carinho Com plena fé Quem planta fé Cole milagre Olha que palavra linda Obrigado pelo apoio Antônio Moisés Boa noite Felipe Boa noite Belizar Lá no Cariré Felipe Lima Mande um boa noite Para o meu filho Para o meu filho Catiel Aguiar Olha que nome bonito Um abraço Catiel Deus abençoe Vem aqui no shopping Do Maracanau Show Daniel Em breve vou estar por aí Alôzão pro Rafael Rodrigues Tamo junto Meu querido Rafael Um abraço Um abraço Um abraço Milena Povo lá de Medeiros Carrapateira Aranaú Casteliano Casteliano Barrinha Lagoa do Meio Lagoa de Dentro Lagoa da Volta Povo da Marambaia Obrigado a todos vocês Pelo carinho Outra corte Outra corte Aquele abraço Marca Marca de que? Cláudio Outra corte O meu parceiro Cláudio Tamo junto Esse é férias Cabeleleira aqui Da Praia do Preá Tem meu respeito Viu Tamo junto E misturado Perto do colégio Ali do estado Quer cortar o seu cabelo Aqui na Praia do Preá Outra corte Já fiz um trabalho Para esse cara Dez anos Humilde Um abraço do poeta Tem meu respeito Viu Tamo junto Tu é fera homem Obrigado pelo carinho Almirante Aboiador Almirante Aboiador Eu fiz um repente Top Para os namens Foi o mais bonito Da live Eu quero que você veja Viu depois Gente lembrando Que essa live Vai ficar salva Você pode estar assistindo Ela novamente Se a gente não conseguiu Monetizar o canal hoje Mas você assistindo a live Vai dar um engajamento grande 115 likes São feito muito grande Ai meu Deus Obrigado Obrigado Meu Deus Tá restando pouco Cadê minha assessora Margarete Acho que ela dormiu A bichinha tá cansada É corretora de imóveis Entendeu Alô pra Clélvia De Aracatiara Minha querida Clélvia Deus abençoe Um cheiro no oi Pra você Minha querida Tamo junto Bota pra subir Manda um alô Felipe Lima O meu irmão Lá em São Paulo Abraço pro seu irmão Lá em São Paulo Tamo junto Obrigado Agora canta a chama Deixa eu mandar um abraço Meu querido Luizinho de Nalçuba Deus abençoe Obrigado pelo carinho Cara que eu sou fã Admiro muito Grande poeta A qual me inspiro muito Jacaré do Repente Amazã Sosferal Mirante Aboiador Pessoas maravilhosas Tamo junto Neto Soares Bem-vinda Chora meu filho Vai Vai Tá bom E puxa o paliça Foneiro Chega de falar bobagem Eu canto é sem sacanagem Deixa eu fazer meu repente Eu vou abrir minha mente Que o povo dá valor Amente um computador Pois é uma maravilha Regiando e em Brasília Ouvindo a gente cantar Alô Josimara Alves Essa é espetacular Quero parabenizar Não se atrapalha com nada Uma alô pra ramontada Eu vou mandar teu alô Alô pequenino show Daqui a gente ofusca Uma alô pro Zé do Fusca Outro caba respeitado É humilde, é preparado Esse aí é o melhor Estrelinha do forró É cantora respeitada É uma privilegiada Peraça o nosso elogio Vai explodindo o Brasil Que ia faltar qualquer obra Tá lento, ela tem de sobra Pra ela vai meu repente Tá ligadinha pra gente Um abraço a Daniel Paulo Santos, Zé Cuscuz Tem Ricardo e Jaciel Alô pra Nete Soares Pra ela eu tiro o chapéu E pro grande Antônio Jacques Esse é o meu coronel Deixa eu mandar meu abraço Nós vai aqui no Ibalo Um alô pro Paulo Josa Esse tá lá em São Paulo Faço um verso e não pintá-lo Vou divulgar meu forró O Damião de Icó Está pedindo um alô Ele ouvindo meu chão E é guiado por Jesus Alô Rafael Soares Direto de Crateus Pode acender a luz Bota força na garganta Nós vem aqui e nós canta A gente não se atropalha Alô, Alacateara Que é uma terra adençoada Minha mente é equilibrada Eu faço um verso ligeiro Tá aqui o Paulo Bogueiro Acaba que eu tenho carinho Tá Reginaldo Amorim Eu canto, eu tenho sossego Direto de Rio Preto Quero parabenizar Chegou o seu celular Que acaba que eu dou valor Esse aí é o doutor Seu talento não se esconde Note 10 e iPhone Esse aí é o melhor Garganta de Corió Tá cantando esse repente Esse cabo experiente Que vem pra me acompanhar Um abraço, percifera O doutor do celular Deixa eu mandar teu abraço Pois é uma maravilha Karine lá em flecheira Vou tá correndo essa trilha A galinha caipira Você pode preparar Pro poeta do pré-á Que tá aqui quando é ditado Cê tá aqui do meu lado Já já tô chegando aí E a turma vai aplaudir Eu vou fazer do repente Que a gente é que nós sente Karine é grande mulher É uma guerreira de fé Completa e não falta nada Eu só tomo o de pau Se não há ice gelada Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calor, calor, calor Valor pra dona Garcia Essa é uma mulher guerreira Na minha vida é a primeira Tem um carinho profundo Foi quem me botou no mundo Peraço o nosso elogio A mulher que eu amo mais Que existe no Brasil É humilde, é respeitosa Peraço o nosso elogio É um diamante raro Ô tingua não existiu Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calor, calor da vaqueada Júnior que não acestou Saúdo com alegria Do lado tem Isaia Que é um cabal verdadeiro Esse é o meu artilheiro Todo mundo dá valor Ele tem fado de gol O nove nós não esqueça Tanto no pé tem cabeça Esse é profissional Se bota a bola na frente Esse aí não tem igual O seu nome não exagera Esse tempo é profissional Não é isso, mano? Eita, mamãe! Um abraço todo especial Pra minha amiga Irene Oliveira Acompanhando nós Um abraço pra querida Jorge Um bora ruim, céu Cadê você, doutor? Chegou agora Mandar um abraço pra dona Mazé De Aracatiária, né? Um abraço pra dona Mazé Deixa eu mandar um abraço Também pro grupo dos cachaceiros O grupo das cachaceiras Paulo Santos Paulo Santos, Karine Mayra Eu não lembro os nomes não Mas é um bocado, viu? Um bocado sem futuro, né, Paulo? Um abraço aí pra essas meninas aí O grupo das cachaceiras Tamo junto Tamo junto aí Para a garganta de ouro Que tá bom demais Eita, Neto Soares Essa acha bom Tamo junto Meu querido Rui Salcelular O doutor do celular Você em Fortaleza No centro de Fortaleza Tá pensando em comprar um celular Comprar um iPhone Note 10, Note 8 Comprar um Redmi Tá aí o fera aí, ó Antônio Rui O nome dele é Rui Salcelulares Mas conhecido como doutor do celular Esse tem o meu respeito Tem o meu carinho demais Obrigado pelo apoio Às vezes eu bebo água E fico querendo dar um saludo Grande abraço pra velha da Cavalgada Pensa, um abraço Dona Maria, minha querida Pessoa que eu admiro demais Considero muito Abração pro amigo Lanchão Preá também Lanchão Ele tá lá em Gijó Que é um grande amigo meu Tava lembrando dele aqui agora Pedi um alô Pessoa maravilhosa Deus abençoe Muito obrigado pelo carinho Lembrando, gente Que a gente já está com Uma hora e vinte e três minutos de live É muita coisa Olha aí a hora Quando a gente finaliza Em uma hora e meia Mas tá tão bom Que não dá vontade nem de parar Para de fazer inveja Com essa pizza, rapaz Pô, não é E fazendo inveja Eu tô com fome E os acessões Vai comer a pizza todinha Vocês nem se deixaram pra mim, não Estamos de volta Obrigado, Rafael Soares Obrigado pelo carinho Tamo junto Tamo junto Aquele repente pra nós Da Vaquerama Não pode faltar Com certeza Repente da Vaquerama Solta o Júnior Que hora é? Cinco minutos pra nove horas A gente tá na hora de acabar Vou saber de vocês aí Porque quanto tempo a gente aqui Tamo com quarenta pessoas aqui O cara segurar Uma hora e meia Quarenta pessoas no YouTube É um feito A gente tá indo a chegar A sete Cinco pessoas Tchau, papai Olha, o Júnior Vai ver Essa Júnior Vai ver Mais um Mais um Um abraço pra Vaquerama Pra todos Capas da Teste Que derrubam Põe no chão Esses que passam no teste Amante da zaguejada A cultura do Nordeste Um abraço pra zagueiro Que derruba Põe no chão Tanto manso ou cruel São os nossos campeão Não passa o pé pela mão No chão levanta a poeira Pra toda classe vaqueira Eu vou tirar teu chapéu Os ganhadores de troféu Amante das vaquejadas Tá no meio dessa cultura Também ama cavalgada Não se atrapalha com nada E derruba o boi no chão Uma abraço eu vou mandar Pra todos os campeão Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calo, calo da vaquejada Deixa eu fazer de repente Tá por um sinal de pressão A se divulgação Tá aqui ouvindo de repente Pediu Maria Alessandra E tá ligada com a gente Eu vou abrir minha mente Que o povo tá aplaudindo Ana Paula tá sorrindo Não sei o que aconteceu Se passou, se se perdeu Fui adiferenciado É orgulho do Estado É orgulho do Estado Bora cantar com o povo Com 100% de aprovo Um abraço ao Rafael Que é ganhador de troféu No Nordeste brasileiro Pensando no grande raqueiro Eu canto é sem brincadeira Pra ir a Nilta Oliveira Que tá pedindo um alô Para a Lívia Mariana José que ouve meu show Que agora que começou Valeu repente pra ela Um alô para o João Outro para a Gabriela Ouvindo Felipe Lima Também tá a Manuela E a galera do Nascente Não dói a minha goela Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Desse jeito a gente conta Vou fazendo a minha linha Mandar um alô pra Zezinha Essa aí nós dá destaque É a Zezinha Soares Que é guiada por Jesus Direto de Crateus Ouvindo nosso rap É uma amiga da gente Pessoa que eu quero bem Que eu admiro demais Simplicidade ela tem Quem não gosta de Zezinha Não gosta mais de ninguém Bora cantar minha gente Pois eu vou improvisando Pra Zezinha um tomurango Esse sim tem qualidade Melhor preço da cidade Eu vou tirar meu chapéu Um abraço Josimara Seu neto João Manuel Esse cara da gente boa É docinho igual ao mel É ganhador de troféu Tá por cá me acompanhando Daniel Santos gostando Eu apresento pra tu Esse é o homem da água Lá de Maracanãú Brilhando esse céu azul Que aqui não se atrapalha Valor pra gelo e com aquara Não quero fazer fofoca A turma que tá pipoca E a palavra gratidão No fundo do coração A dela exata guiar A sua esposa Neila Beba minha acompanhar E o seu filho Caíque Um abraço eu vou mandar E a Deus abençoando Que ele possa abençoar Ô mamãe rouca e calou Ô mamãe rouca e calou Ô mamãe rouca e calou Calou, calou da vaqueada E eu cantando rapente É só Deus que me derruba Pra Aninha e pra Chiquinha Direto de Miriduba Não sei de quem é a culpa Mas eu estou me inspirando Um abraço a minha gente Tá o poeta cantando Eu tô parabenizando Eu dou continuação Valor pra ti é o paixão Cala que eu dou valor Esse é um grande cantor Tá em alto do Piauí Irmão do eterno pão índio O povo vai a dormir Eita papai Bora de uma paixão Abraço especial pra galera Do Sarsico Preá Acompanhando a gente Tamo junto Misturado Ponto Novo Novidade aí no Preá Tamo junto Felipe Lima É um fenômeno No repente Nota mil Obrigado pelo carinho Beleza Arda Guiar Afão Soares Tamo junto Ribamai Banda Show Esse é bom Pé de Serra animado Quero mandar um abraço E o povo gosta e ama Quando esse cabo Ele toca A galera não reclama Esse tem o meu respeito Eu falo desse sujeito É o Ribamai Banda Tamo junto Ribamai Aquele abraço Meu filho É Deixa eu mandar um alôzão A isso pessoal Galera vai pedindo alô aí Que é pra nós não perder o tempo E nem ficar sem falar A alôzão pra Pra Kévia E a família Toda de Aracateara E Amontada O cheiro no coração Pro meu povo de Amontada E caraizinho De Amontada Flecheiras Galera de Itapipoca Trairi Meu povo em peso Região Norte Região Sul A galera lá do Nascente Galera de Uruburetama Acompanhando nós Vou mandar um abraço aqui Pro canal da sorte Estourou pro mundo Meu parceiro Danilo Sempre acompanhando nós aqui Obrigado pelo carinho Pela presença Estourou Foi pro mundo Tamo junto Um abraço Canal da sorte Mazinho Minha vendedora Pé quente Minha querida Simone Tamo junto Esse cara é diferente Obrigado Douglas Pelo carinho Meu querido Rui Só o celular Deixa eu mandar um alôzinho Pro patrocinador Que às vezes fica de olho Só observando E aí se o cara não mandar Mais tarde ele se pede de novo Que já mandaram pra cá Um abraço especial Meu querido Diego Araújo Um empresário respeitado Da Praia do Preá Um cara maravilhoso Que eu admiro demais Adalberto Veículos Aquele abraço O ícone de Bela Cruz Homem que compra e vende Carros E também é um grande corretor Laís empresário A melhor academia Lafite Nessa tem meu respeito O poeta assina embaixo Cícero empresário Aquele abraço Homem da Mavinete Diretamente da Grande Guarulho São Paulo Contribuindo Apoiando o piloto Felipe Lima Dona Marinês Nossa primeira dama Querida do nosso prefeito Jonas Muniz Obrigado pelo carinho Pelo apoio De todas as vezes Que está me acompanhando Patrocinando a gente Dando positividade ao poeta Paulo Santos A melhor cabeleireira Diretamente do Passaresta Tem meu respeito Quer cortar o seu cabelo Aí no Passarei em Fortaleza Procura Paula Santos A mulher tem qualidade Tem simplicidade E tem profissionalismo Tá bom? Quer fazer um degradê Quer fazer um social moicano O nome dela é Paula Santos Tem meu respeito Um abraço do poeta Pra mim é o melhor Deixa eu mandar um abraço Pro querido Alain Da Global VIP Outro que não pode ficar de fora O melhor site de aposta Do nosso país É Global VIP Esse é diferenciado Marcão da toca do pré Obrigado pelo carinho Obrigado pela pizza Quer comer uma pizza Quer comer um galeto Lembrando que faz entrega A domicílio Toca do pré Esse tem qualidade O poeta assina embaixo Deixa eu mandar um abraço Pra lanchonete Da Raimundinha Também Da estrogonofe Caldo Sanduíche É com a minha querida Raimundinha Já mandou sanduíche pra nós Obrigado pelo apoio Pizzaria da família Frango de calabresa Frango com catupiry Coca-Cola Sucos naturais Preço baixo Qualidade Pizzaria da família Esse sim tem qualidade É uma maravilha Falei Falou de novo A mais querida do povo Pizzaria família Deixa eu mandar um abraço Meu querido Nem Silva Tava esquecendo o homem Eu não sei se ele tá por aqui Não veio Meu querido Nem Silva Nosso vereador Diretamente lá de Pacatuba Meu querido Nem Obrigado pelo apoio Pelo carinho Deus abençoe Não sei se você tá vendo essa live Se você vai ver Mas um abraço pra você Uma pessoa que tem me acompanhado Sempre tem dado positividade ao poeta Uma lozão aqui O Daniel tá pedindo pra esposa dele A Robéria Um cheiro no oi pra Robéria Um abraço pra você Daniel Deus abençoe o seu casamento Muito sucesso pra você Essa pizzaria Bully Bean Não entendi Foi nada Meu Deus Em inglês Clodoaldo Eu não entendo não Maribel Justino Top Obrigado pelo carinho Maribel Pelo carinho Tá acompanhando nós Um alô todo especial Aqui pro Denilson Gosto demais Gosto demais De seus repentes Um abraço Denilson Tamo junto Ana Paula tá de olho Grelato na live Um abraço Cadê minha querida Inês Meu querido Zé Cuscuz Para o povo Rui só o celular A gente tá com 40 pessoas Meu Deus É muita gente Belizardo Aguiar Obrigado pelo apoio Obrigado a todos vocês Pela presença Tamo com hora e 33 Eu vou seguir em frente Tá com fome Zé Tá com fome Tá quente aí Tá tudo bem Tá cru Não bota na frigideira A pizza vai esfriar Já chega outra Chegou o bambu Eita pio Lá chegou o bambu Douglas Marques Aquele abraço Tu penta meu filho Palmeiras não tem mundial Isso aí é fato Malou pra praia Praia de Moitas Abraço pra praia de Moitas Logo eu vou tomar um boizinho na praia de Moitas Tá bom Logo logo eu tô chegando por aí Esse repente deixa Deixa eu parado no tempo Você é um grande talento É agradecido por nos mandar um alô aqui Eu e meu esposo Francinaldo e minha mãe Obrigado Maria pelas suas palavras positivas Deus abençoe Deixa eu mandar um abração pro Gustavo Lima Quero que você mande um alô pra minha cunhada Meu cunhado velho Ney da Andrada Vereadora de ICOL Um abraço pra minha vereadora forte Tamo junto na campanha Nós tamo junto Leandro Conceição Aquele abraço Obrigado pelo apoio Tamo junto E misturado amigo Felipe Lima Belezar da Guia sempre meu querido Suíça Cláudio lá na Suíça Luiz Speak English Luiz Speak English Um abraço Cláudio lá na Suíça Acompanhando a gente Quem? Rodolfo Rodolfo Pede maluco Grupo Cocoricó Um abração Deixa eu mandar um abraço Esse aí é o melhor Que acompanha o Repente Também ouve meu forró É o meu parceiro Glace e o Grupo Cocoricó Feito? Tamo junto Tamo ao vivo aqui também no Instagram Viu gente? Portal Prear Tamo ao vivo aqui Aqui pro mundo Tamo ao vivo pro mundo Tamo ao vivo pro mundo Uma hora e 34 minutos 133 likes 35 pessoas Olha meu povo Deixa eu cair não Sei que vocês vão abusar Essa voia rouca Mas não abusa não Fica só mais um pouquinho gente Só mais 35 40 São mais 25 25 minutos 25 minutos A gente finaliza Viu? E daqui a pouco Vai sair pronunciamento novo Do homem Laíba oficial Aqui ó Quem? Laíba oficial É deus não protecionar nada Daqui a pouco Que ninguém sabe Ninguém estraga Tem que ter veia de alto padrão Aí procura no homem Tamo junto misturado Felipe Lima Puxa Junião Bota pra subir meu fim Que foguete não tem ré Isso aí é fato Balãozão pro Berg Santos Dançarino Ei Desce aí dança Desce aí dança Abraço Berg Santos Dançarino Esse é profissional Esse é profissional Esse é no gato legal Que vai pra lá e pra cá Quero parabenizar Dançarino respeitado Ceará é seu estado Pra ele vai meu alô De Caraíze da montada E no palco ele dá show E um abraço do poeta Paula Santa é uma flor E agora que aconteceu Cesta básica tá com nós Ouvindo nesse repente Psicológica veloz Fica ligado com nós Um abraço minha gente Leonardo Conceição Pra ele vai meu repente Tá o Elenio Pereira E daqui a gente sente Essa positividade Por isso faço repente Deixa eu mandar meu abraço O povo do Maranhão Mora no meu coração Canta a verdade não dói Malou pra pop guerreiro Pra chibateiro playboy Tá ouvindo a minha voz E aqui tá na vitrine Pepe Duca e Geniquini Rei do Saúde é o Genival É outro profissional É só influenciador Beto Ferro e Leonardo Que o poeta dá valor Esses são fãs do poeta Sempre ouvindo meu show Deixa eu cantar aí um alô Pra turma de Bela Cruz Que tá assistindo a gente Alô para os aguscuz Assentamento do leite Nesse verso eu me dispus Um abraço para Cruz Esse é o meu município Cantar já tornou meu vício Tá meu abraço apertado Aí parou todos os barros Também tá conectado O mamãe roque calou O mamãe roque calou O mamãe roque calou 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 da vaga enjada E agora chegou foi ela Eu vou fazendo a manchete O cheiro pra Margarete Que é a minha corredora Também é minha assessora Pra ela eu mando um cheiro Lá do Rio de Janeiro Em breve ela vem pra cá Conhecer o Ceará Eita diferença mais Paraísos naturais Eita tá suando a festa Ela gosta de floresta E também gosta do mar Saiba que a água é salgada Cuidado que eu vou falar Porque se tomar demais Com certeza vai assar O mamãe roque calou O mamãe roque calou O que calou 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 da vaga enjada Deixa eu mandar meu abraço Desse grande brasileiro Falo de Gil enfermeiro Esse caba se dispara É enfermeiro em calcalha Todo mundo dá valor Seu espaço conquistou Eita o Gil tem atitude E na área da saúde Ele tá se destacando Um abraço eu tô mandando Aqui de Felipe Lima Para o Gil enfermeiro É o mestre da medicina Mas embaixo e Deus em cima Me mande expiração Me deia pro meu pulmão Vou cantar pro Rafael Fernando tá aqui com nós Falou pro meu coronel Meu querido Jusiel Ceará tá aqui presente É o homem da cesta básica Pra William vai de repente Esse aí faz diferente Tem preço e tem qualidade Estouro em toda cidade Alagoas Maceió Ceará da cesta básica Quem desata qualquer nó Esse tem o teu respeito Com certeza é o melhor Ô mamãe, ô que calor 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 Calou, calou, calou Dá uma queigada E o bora canta pro povo O Júnior observando Acho que ele tá com fome Aqui, aqui, lá olhando Desse lado, o Isaia E também tá cochilando Tá o poeta cantando Fazendo um verso bonito Acorde que eu conversei Pois eu gosto É do ar rica Eita, papai Manda um abraço aí Pra galera do Mato Grosso Um abraço, Mato Grosso Tereza Nunes Parabéns pelo seu belíssimo trabalho Tá bom? Francílio Benedito Do Piauí Obrigado Francílio De Beneditinos Piauí, né? Francílio Professor Francílio Fernandes Cababon Dia 25 de Junho Haverá uma grande Pega de Boi no Limpo Lá no Parque de Vaquejada Maria Rosa Tá bom? E você é o nosso convidado Eu fiz um comercial Pra esse caba Cababon Cabo Humilde Ele tá organizando com toda a família Francílio Fernandes Professor Obrigado pelo carinho Lembrei agora, viu? Deus abençoe, meu irmão Tamo junto Glêcio Chofer Cababon Abraço pra você Diretamente de Quixadá Diego Feitosa Tamo junto Felipe Lima Alô, Mato Grosso Aquele abraço Alô pra nós aqui na cidade de Cavalo Bravo Olha a Milena Lá em Cavalo Bravo Um cheiro pra você, minha querida O povo de Cavalo Bravo Nos conterrâneos Sempre acompanhando o poeta Tamo junto Obrigado pelo apoio, tá Milena? Deus abençoe É... Não para, viu? Não, eu vou ter que parar Porque senão Amanhã nem falo, né? Amanhã tem muito trabalho Pra fazer Vou finalizar em duas horas, gente Tá bom? Vinte e tá restando dezenove minutos Pra gente finalizar a live Quem ficar até o final Vai ganhar uma passagem de pés Pro Juazeiro do Norte, viu? Eu vou ver quem é que ficou do começo até o fim Por enquanto Paula Santos tá ganhando, viu? É, a Maria Santana tá pedindo aqui um alô Alô, Maria Santana Um abraço pra você, minha querida Deus abençoe, tá bom? E o cara que tá pedindo aqui um alô pra esposa dele Irene Um abraço pra sua esposa Irene Deus abençoe Muito sucesso Muita amor Muita paz Muita harmonia Agora eu vou deixar a minha esposa Maraela Isangela É, por aqui Vou para o programa do Gelúcio Show Lá dos Estados Unidos Que também entrou É, que também Que também entrou ao vivo, né? Mas continue divulgando Obrigado, Francinaldo Gelúcio Show Uma pessoa maravilhosa Cara maravilhoso, muito humilde Em breve eu vou estar com o Gelúcio Show ao vivo Diretamente dos Estados Unidos Pra todo o Brasil Sabor de goma Aquele abraço A pé Não entendi, Margarete É, a passagem é a pé É a pé, viu? Alôzão pro Júnior 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 de Paula Pessoa Tamo junto Minha amiga Lucilene Rodrigues Obrigado Eu quero Eu quero Daniel Santos Que é a passagem é de pés, viu? Leonardo Obrigado pelo carinho Tamo junto Mandar um abraço pro meu amigo José Dailton Não sei se ele tá por aí O cantor da bicicletinha Cabo maravilhoso Diretamente de Tocantins Abraço todo especial pros canarinhos do Maranhão Também acompanhando o poeta Matuto do sertão Obrigado pelo apoio Pela presença de todos vocês Parabéns grande poeta Felipe Lima Muito obrigado pelo carinho de todos É Do meu ponto de vista A live aqui passou do que eu queria Eu acho que com certeza vai monetizar depois dessa Minha assessora já tá ligada aí Margarete, como é que tá aí? Você tem alguma posição pra mim? Com certeza não vai atualizar hoje 138 likes A gente bateu 75 pessoas Deixa eu mandar um abraço aqui pro moço patrocinador forte Meu amigo Diego Araújo Obrigado pelo carinho Adalberto Veículos Deus abençoe Laís empresário Cícero empresário Dona Marinês Nossa primeira dama Paulo Santos Lá do Passaré Grande cabeleleira Antônio Jax Empresário fazendeiro O Alanda Global Vip Melhor site de aposta do Brasil Marcão da Toca do Preá Obrigado pelo apoio Lanchonete da Raimundinha Pizzaria da Família Nem vereador Batista Alencar Muito obrigado pelo apoio E o Bote e encerre Como assim Margarete? Serra Live já deu bom? Malou pra Doutora Ingrid De Roraima né? Um abraço pra Doutora Ingrid Lá de Roraima Um cheiro no coração Tá bom? Abraço pro Cristiano Pra Simone do Rio de Janeiro Pode encerrar Manda um salve pra A Manaiara Um salve meu amigo Gleice Lá pra Manaiara Gleice o chofer Pode encerrar Sério mesmo Margarete? Falou pra Doutora Ingrid né? Ingrid de Roraima Não é isso? Um abraço Paulo Santos pedindo Um abraço Tá mandado Futuramente Daniel das Águas Um abraço Daniel das Águas Tamo junto José Almeida Boa noite Youtube Ela tá Aqui no Youtube Pesado Tinha no Instagram Tá bombando também viu? Não tem mais garganta pra ir pro Instagram não Deixa pro outro dia Gleice o chofer Aquele abraço É Maldino Gonzales Mora onde? Eu moro na Praia do Preá Ceará Então bora fazer os agradecimentos pra sair dele né? Só vocês que estão assistindo aqui Se vocês quiserem se inscrever no canal aqui do Repentir Você viu? Pode ir lá no Youtube Ele tá aqui no Youtube no canal dele Tá vindo novidade Ele tá perto de monetizar O homem vai fazer uma turnê logo logo aí Se Deus quiser né? Vai conhecer aí Outras regiões do país Estamos acessorando o homem aqui da melhor maneira possível Então é isso E tem novidade viu? Vamos receber o convite aí de Sai Vai ser divulgado aí nas redes sociais dele Você merece Tudo de bom Obrigado pelo carinho Jorge Teixeira Meu querido Raimundo Todos vocês Obrigado pelo apoio Deus abençoe Alôzão pra galera de Um alô pro Pedrinho né? Lá de É Da JP Locador Estamos juntos Felipe Obrigado Deus abençoe Francinaldo Um abraço Um grande abraço aí Eu vou mandar para o Gleis Gleis né? Show também acompanhando nós Um apoio Apoiando o poeta Felipe Lima Tamo junto É Os internautas ligados aqui Obrigado pelo apoio Galera de Buritico Puma Meu amigo José Almeida Lá no Maranhão Obrigado pelo apoio Faz um pra mim É Faz um poeta pra minha esposa Conceição Um abraço pro Leandro Mora do meu coração É gente boa demais Estar aqui na transmissão Pra ele e pra sua esposa A querida Conceição Tamo junto Maria Alisângela Obrigado pelo apoio Tamo junto Felipe Lima Sou seu fã Obrigado pelo carinho Tamo junto Eu agradeço demais Avisa as pessoas Que o link do Instagram Está fechado aqui ó Meu link do Instagram Está fechado Quem quiser Me seguir lá no meu Instagram Já segue o poeta aí também A gente já passou De 13 mil seguidores lá Tá bom? A minha meta pra esse ano É 20 mil seguidores Eu não acredito que eu não consigo 7 mil seguidores Até o final do ano Se Deus quiser Vai dar certo Eu sou de Salvador Obrigado pelo carinho A galera de Salvador Meu povo da Bahia Tamo junto Tamo junto Ana Paula Show Obrigado Obrigado Paulinha Tamo junto Minha melhor viu Minha querida Esse homem tem humildade demais Obrigado pelo carinho Obrigado Tamo junto E misturado meu irmão E bora fazer açaí dele Bora fazer açaí dele Chama junto Vai conseguir Se Deus quiser Nós já chegamos Foi lá minha amiga Tchau 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 Lá de Icataizinho, por ela eu tenho carinho Completo e não falta nada, de caraídea montada Um abraço eu vou mandar, mulher espetacular Campo e não tenho segredo, que auxilie os galego Para no meu coração, essa aí a gente boa É a nossa campeão, e outro igual não tem não Quero parabenizar, de caraídea montada No estado do Ceará, faz almoço um pus galego E bota pra se hospedar Danarid, aquele abraço pra você, né querida? Tamo junto, viu? Lembrando que vou estar por aí Descendo o carnaval, tamo junto Tem uma fotinho, tem uma foto também Fotozinho Show papai? Tamo junto e misturado, registrando aqui um momento Pra depois a gente publicar e tal É isso aí Gente, vamos finalizar, né? Finalizar aqui com meus patrocinadores Mais uma vez, porque Querendo ou não, é quem mantém a nossa live É quem ajuda a gente nas colaborações Nos gastos que a gente tem E apoia o poeta, né? Que na credibilidade de a gente isso é muito importante Meu querido Diego, Diego Araújo Meu empresário respeitado aqui da Praia do Prear Um abraço pra você, obrigado pelo carinho Adalberto Veículos, Deus abençoe Que Deus possa abençoar cada dia mais Laís, empresária da Lafite do Prear Cícero, empresário, tamo junto Júnior, faz um vídeo aqui eu falando dos empresários Que eu vou mandar, parece que não tem tempo De vir pra live, nem eu vou fazer de novo Vai, bota aí na galeria Wilson, aqui direto do Pará José Wilson, meu querido Homem do Ouro Um abraço pra você, meu querido Pessoal maravilhosa Parabéns pelo sucesso Obrigado, Paulinha Tamo junto, viu minha melhor Um abraço Margarete Mota Minha querida Minha assessora Minha corretora lá do Rio de Janeiro Tamo junto Foi isso, gente Vai, prepara Aqui, ó Daqui, ó Pra cá Ai, mano Futuramente Vou ser um deles Se Deus quiser, meu irmão Quem trabalha, Deus ajuda Não existe não Você chega lá em pé mesmo Quando você é em pé Vai Bora, macho Alança a cabeça quando tu começar Show de bola Deixa eu mandar um abraço todo especial Pros meus empresários Respeitados Nossos patrocinadores Diego Araújo Obrigado pelo carinho Empresário respeitado da Praia do Preá Pessoa maravilhosa Contribuindo com o Poeta Adalberto Veículos O ícone de Bela Cruz Obrigado pelo apoio Compra e venda de veículos Corretor de imóveis também Laísa Empresária da Praia do Preá Obrigado pelo apoio Pelo carinho Lafite Na melhor academia que existe Na Praia do Preá Essa tem meu respeito Patrocinando o Poeta Dona Marinês Empresária respeitada Nossa primeira dama Da cidade de Cruz Esposa do nosso prefeito Jonas Muniz Obrigado pelo apoio Paula Santos Cabeleleira Diretamente do Passaré A melhor cabeleleira que existe Dentro da capital Fortaleza Essa tem meu respeito Demais Alanda Global Vip Obrigado pelo apoio Pelo carinho Pela consideração O tempo que está acompanhando a gente O melhor site de aposta Do nosso país Obrigado pelo carinho Marcão da Toca do Preá Deus abençoe A melhor pizzaria Galetaria Marcão da Toca do Preá Essa tem meu respeito Lanchonete da Raimundinha Quer comer um estrago novo Comer um caldo Um cachorro quente Lanchonete da Raimundinha Entrega domicílio Preço e qualidade Pizzaria da Família Da minha querida Patrícia Clima agradável Para comer uma pizza De frango Catupiry Calabresa Pizzaria da Família Essa tem meu respeito Antônio Jacques Grande empresário Obrigado pelo apoio Tamo junto Misturado Todos os meus patrocinadores Muito obrigado Meu povo Muito obrigado 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 Essa pizza Essa pizza É um Boligui Não entendo Essa palavra Não É Gleixo Da Miniatura Não sei Um abraço Gente Estou finalizando a live Antônio Rodrigues Boa noite Poeta Boa noite Muito obrigado Pelo carinho De todos vocês Ainda resta Cinco minutos Para fechar Duas horas Lembrando que Essa live Ela vai ficar salva Essa live Ela vai ficar salva Para todos vocês Assistir Quem quiser cortar um pedacinho Que saiu seu repente Tirar sua voz Você vai passando a live Você vai encontrar ela Tá bom É Tô em Dugado Da Cachoeira Um abraço Já cortou Não sei Você está ao vivo Tô em Dugado Obrigado pelo carinho Boa noite Poeta Boa noite Foi muito bacana Show Rafael Soares Obrigado Em breve A gente vai estar fazendo Outra live aqui Tô pensando em fazer Uma live grande Tá gente Fazer uma live Com câmera mesmo Show de bola E você É o nosso convidado Isso ficou dois minutos Meu Deus do céu Será que eu cortei a live No sub Sub Olha aí Quanto tempo Tá a live aí Aqui Aqui tá ficando Até dois minutos Eu não sei Eu apertei alguma Correguinha Eu não acredito Que eu vou perder Essa live não Meu Deus do céu Não sei não gente Então tá Aqui tá aparecendo Dois minutos Pra mim Não sei o que foi isso não Mas então tá gente Bora Bora Obrigado pelo carinho Pelo apoio de vocês Mais uma vez Aqui fica os agradecimentos Do poeta Felipe Lima Cada um de vocês Que curtiu Que compartilhou O nosso trabalho Que ficou do começo Ao fim Ligado de um com nós Tá bom Que Deus possa abençoar Cada um Guardar Livrar de todo mal A palavra é gratidão Do fundo do meu coração A todos vocês Em breve A gente vai estar aqui de volta Tá Um cheiro Um oi pra vocês Obrigado Um a um Eu não vou falar o nome De todo mundo Porque se eu falar Eu não consigo né Felipe você é o cara Obrigado isso Pelo carinho Live top Obrigado Júnior CD Deus abençoe Em breve Daniel Nas águas Vai ser um patrocinador Obrigado Daniel Tamo junto Agradeço pelo carinho Tá bom Natália Cruz Manda um abraço Pro Criatório Asas Livre Criatório Asas Livre Um abraço Deus abençoe Valeu Viu Obrigado pelo carinho E até a próxima Se Deus quiser Fui meu povo Xau Tchau Até a próxima E até a próxima